A CIDADE NO BRASIL Policiário de verdade! Um abraço nele lá! Um abraço nele! Cadê ele? Aqui! 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 Nossa Senhora! Aqui! Isso aí rapaziada! A gente quer ajudar o próximo aí! Essa foi a maior experiência que eu tive de coração! Tamo junto! Vai Corinthians! Aí! Vamos aí! Fala aí meu parceiro! Qual é a sensação aí? É a sensação! Uou! 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 A gente não tá... Isso aí mano! Isso aí é o prazer que eu sinto aí! Por... Fazer parte dessa torcida maravilhosa que é Estopim mano! Amém! Salve Jorge! Nossa Mano!